Muito obrigado Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, e pegando de certa forma já aqui na objetividade do Sr. Deputado Mendonça Mendes, dizer que objetivamente este orçamento não aumenta nenhum imposto, antes pelo contrário. O orçamento de 2025 prevê prémios de desempenho até ao limite de 6% isentos de IRS e de TSU para as empresas que cumpram naturalmente a meta da subida dos salários médios, prevê ainda a redução de 50% da taxa de retenção autónoma sobre o trabalho suplementar e por isso Sr. Ministro a minha questão era em que medida é que estas reduções são relevantes para incentivar a produtividade da nossa economia e incrementar de certa forma o rendimento líquido dos portugueses e das portuguesas. Muito obrigado.